O que é a Bíblia? A Bíblia é um livro, um livro especial da fé cristã. Um livro, diga-se de passagem, singular, como não há outro igual. A fé cristã encontra suas raízes na fé do povo judeu. Tanto judeus quanto cristãos respeitam os mesmos escritos antigos, os quais lhes contam a respeito do Deus em quem creem, o Deus que fez o mundo e que cuida do mesmo. Estes escritos são a Bíblia hebraica, a Bíblia do povo judeu. Eles pertencem a um período da história judaica entre dois mil e três mil anos atrás. Os cristãos chamam estes escritos de Antigo Testamento. Deus veio ao mundo em forma de ser humano, como o judeu, que conhecia os escritos especiais do povo dele. Hoje ele é conhecido como Jesus Cristo, o homem singular, como jamais existiu outro homem na face da terra, o mestre por excelência. E a segunda parte da Bíblia cristã fala a respeito de Jesus Cristo e seus seguidores, os primeiros cristãos. Essa parte da Bíblia é chamada de Novo Testamento, e foi escrito nos cem anos posteriores à vida de Jesus, cerca de dois mil anos atrás. E o que significa a palavra Bíblia? A palavra Bíblia vem de uma antiga palavra grega, Bíblia ou Bíblos, que significa livros. A Bíblia cristã é uma coleção de mais de 60 livros diferentes. Livros de vários tipos, escritos por várias razões. Nesses livros, encontra-se a história do povo judeu, o que esse povo sabia e entendia a respeito de Deus durante muitos anos. Há muitos tipos de escritos na Bíblia. No Antigo Testamento, existem muitos relatos sobre a história do povo judeu. Às vezes o povo judeu venceu grandes batalhas contra inimigos. Eles criam que Deus os ajudou a vencer. Outras vezes foram derrotados. Na Bíblia, encontram-se dizeres de pessoas que transmitiram mensagens de Deus. São os profetas. Estes homens santos, muitas vezes, vestiam mantos rústicos de cor marrom e deixavam o cabelo crescer. Alguns profetas tinham visões do futuro e dos céus. A Bíblia mostra às pessoas as leis de Deus sobre o certo e o errado. As grandes leis eram escritas sobre tabletes de pedra. Também no Antigo Testamento, encontram-se os cânticos ou salmos dirigidos a Deus e provérbios sábios sobre como se deve viver. Já no Novo Testamento, nós temos as histórias e os relatos da vida de Jesus, assim como os milagres que ele fez e os seus ensinamentos. Há ainda no Novo Testamento as cartas escritas por alguns dos primeiros seguidores de Jesus, que ensinam e encorajam uns aos outros. Dentre essas cartas, o principal escritor das cartas do Novo Testamento é o apóstolo Paulo, que dentre os 27 livros do Novo Testamento, 14 são cartas suas. E a pergunta comumente feita é quem escreveu, afinal, a Bíblia? Bom, os livros da Bíblia foram escritos há tanto tempo que realmente não se sabe a autoria de alguns desses livros. Só uma pequena parcela desses livros é que permanece uma incógnita sobre a sua autoria. Mas a maioria dos livros da Bíblia, os 66 livros da Bíblia, nós sabemos quem são os autores usados ou inspirados por Deus. Alguns livros não foram escritos por um escritor. São uma coleção de escritos. Há coleção de histórias, leis, hinos e assim por diante. Os colecionadores de escritos, muitos deles, desconhecidos, ajudaram a fazer da Bíblia aquilo que ela é hoje. Há muitos livros do Novo Testamento que trazem os nomes dos autores. Vejamos o exemplo de dois deles. Lucas. Lucas, o repórter, ambulante, era um homem que provavelmente médico, tornou-se seguidor de Jesus pouco tempo depois do tempo em que Jesus viveu na Terra. Ele conviveu com outros cristãos e viajou com um homem chamado Paulo para levar a mensagem de Jesus a vários países. A partir do que aprendeu, Lucas escreveu dois livros. Um sobre Jesus e outro sobre o que aconteceu com os seguidores de Jesus. O primeiro livro é chamado de Evangelho de Lucas. O segundo, Atos dos Apóstolos. Falemos um pouquinho sobre Paulo, este escritor da maior parte das cartas do Novo Testamento. Paulo, que era professor, tornou-se seguidor de Jesus quando teve uma visão milagrosa. Ele tornou-se missionário e viajou para vários lugares a fim de contar às pessoas a respeito de Jesus e os ensinamentos dele. Paulo continuou mantendo contato com as pessoas, escrevendo cartas. Paulo preparava suas cartas para serem entregues aos novos grupos de cristãos, às novas igrejas. E uma das cartas da Bíblia, escritas por Paulo, termina assim. Com a minha própria mão, escrevo isto. Saudações de Paulo. É assim que assino todas as minhas cartas. É assim que escrevo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. As várias pessoas que escreveram os livros da Bíblia, receberam ajuda da mesma maneira. Todas foram inspiradas por Deus. Paulo, o grande escritor de cartas do Novo Testamento, disse isso. Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. E é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. E como a Bíblia foi escrita, ninguém sabe com exatidão como as mais antigas histórias do Antigo Testamento foram escritas inicialmente. Porém, em tempos antigos, era comum a tradição de se contar histórias. Pais contavam aos filhos as histórias que estes tinham ouvido dos seus pais. E assim se fazia por muitas gerações. Seguidores dos grandes mestres ou profetas também insistiam no ensino, contando os ensinamentos. Provavelmente, há mais de 3 mil anos atrás, os primeiros livros começaram a ser escritos. A forma mais comum de livro era o rolo. Uma folha comprida que podia ser enrolada. Às vezes o rolo era feito de papiro. Um material um pouco parecido com o papel. Ou de couro especialmente preparado, chamado de pergaminho ou velhino. As pessoas costumavam escrever com canetas feitas de canudos. A tinta era feita de uma mistura de ingredientes que muitas vezes incluía fuligem. Antigos rolos eram mantidos em segurança dentro de jarros de cerâmica. Na época do Novo Testamento, ainda se usavam rolos para escritos importantes. Mas na escrita do dia a dia, usava-se folhas de material de escrita. As folhas eram dobradas ao meio e costuradas no centro. O livrete era chamado de códice. Os primeiros cristãos usavam os livretes para fazer cópias das histórias a respeito de Jesus e das cartas recebidas de pessoas como Paulo, que eram lidas por eles. A Bíblia começou a ser escrita há milhares de anos por pessoas que viviam na região que hoje conhecemos como Oriente Médio. As línguas usadas por elas mudaram com o passar do tempo. Por isso, a Bíblia não foi escrita em uma língua apenas, mas em três. O hebraico, o aramaico e o grego. A primeira parte da Bíblia, como nós já dissemos, é a Bíblia hebraica, o livro sagrado do povo judeu. Os cristãos o chamam de Antigo Testamento. E a palavra testamento significa acordo ou promessa. Outra palavra com o mesmo significado dessas é aliança. Esta é uma palavra muito importante usada na Bíblia. O Antigo Testamento é chamado assim porque ele conta o acordo de Deus com o povo judeu. Os livros mencionam três grandes alianças em especial. Com Noé, com Abraão e com Moisés. Os primeiros cinco livros do Antigo Testamento são conhecidos como livros da lei. A Torá ou o Pentateuco. Eles não estão apenas recheados de regras. Também estão repletos de histórias. Algumas das mais conhecidas da Bíblia. Algumas histórias se localizam nos tempos mais antigos e mostram o relacionamento entre Deus e o mundo que ele fez. Outras histórias aconteceram em tempos antigos. Outras histórias descrevem o começo do povo judeu. O grande pai foi um homem chamado Abraão. Seu filho chamava-se Isaac. E os filhos de Isaac foram Jacó e Esaú. A história daquele povo continua com os filhos de Jacó. Deus deu outro nome a Jacó. Israel. Os doze filhos de Jacó foram os chefes das doze tribos de Israel. Um desses filhos foi José, que ganhou fama porque se tornou um oficial egípcio importante. Então salvou a família dele de uma grande fome. A história de Moisés começa na época em que os descendentes de Israel foram escravos no Egito. De acordo com a Bíblia, Deus ajudou Moisés a conduzir os israelitas para a liberdade de volta à terra de Canaã. Terra esta prometida por Deus aos descendentes de Abraão. Moisés entregou as leis de Deus ao povo. Por que algumas Bíblias são mais longas do que outras? As escrituras judaicas foram escritas ao longo de centenas de anos. Mesmo antes de todas elas estarem prontas, o povo de Judá começou a coletar e juntar seus escritos importantes. Os judeus continuaram fazendo isso mesmo quando estiveram no exílio e depois que retornaram a Jerusalém. Cerca de dois séculos antes do tempo de Jesus, na época do Império Grego, havia judeus morando em diferentes lugares, espalhados por todo o Império. Cada comunidade queria ter uma coleção das escrituras. A Bíblia encontrava-se na língua hebraica, mas naquele tempo mais gente entendia a língua grega. Setenta estudiosos se reuniram para fazer a tradução. Assim, cada comunidade teria uma cópia. Essa tradução é conhecida como a Septuaginta, vem da palavra latina correspondente a setenta. A Septuaginta foi usada pelos primeiros cristãos e é a base do Antigo Testamento de algumas Bíblias, especialmente daquelas usadas hoje por cristãos da Igreja Católica Romana. Porém, quando os judeus finalmente escolheram quais escritos iriam incluir na Bíblia deles, alguns dos livros da Septuaginta foram considerados pouco importantes. Assim, os judeus tiveram uma coleção mais curta. Então, cerca de 500 anos atrás, cristãos começaram a questionar alguns livros que estavam na Bíblia. Alguns cristãos protestantes chegaram à conclusão de que a coleção mais breve seria a melhor. Esses livros a mais, às vezes, são chamados de livros deuterocanônicos ou apócrifos. E o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia cristã. O Antigo Testamento conta a primeira aliança de Deus com o seu povo. Jesus, o rei especial de Deus ou filho de Deus que veio para fazer uma nova aliança ou testamento com o povo. Há três tipos de livros no Novo Testamento. Os livros históricos, as cartas e a revelação do Apocalipse. O que são os evangelhos? Quatro dos livros históricos do Novo Testamento tratam sobre Jesus. São os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas falam muitas coisas semelhantes. Mas o evangelho de João é bastante diferente dos outros três. No entanto, todos os quatro evangelhos são bastante claros sobre uma coisa. Jesus pregou uma mensagem de amor. Amor a Deus e amor pelas outras pessoas. Ele ensinou na região onde foi criado, perto do Mar da Galiléia e na grande cidade de Jerusalém. Ele foi acusado por sua própria gente de ser causador de problemas. Quando visitava Jerusalém, vieram e o prenderam. Os governantes romanos executaram Jesus. Ele foi pregado numa cruz de madeira, crucificado. Jesus foi colocado numa sepultura por seus amigos. Três dias depois, eles tornaram a vê-lo de novo. Creram que ele havia ressuscitado. Quarenta dias mais tarde, Jesus foi embora para o céu. Pouco depois, Deus deu aos seguidores de Jesus a coragem e a sabedoria que precisavam para espalhar a mensagem de Jesus. Sua mensagem de amor e a promessa de que a morte não é o fim. Quem transmitiu as histórias da Bíblia? Depois do tempo de Jesus, a fé cristã chegou a muita gente. Cerca de cento e cinquenta anos depois do tempo de Jesus, líderes da igreja se encontraram para falar sobre vários escritos a respeito de Jesus que eles possuíam. Pensaram muito sobre todos os documentos que possuíam, mas concluíram que alguns não passaram no teste que aplicaram para verificar quais deviam estar nas escrituras. Desta maneira, escolheram quais os livros que estariam no Novo Testamento. No ano trezentos e doze, o imperador romano Constantino tornou-se cristão e declarou a fé cristã como religião oficial no Império. Pelo menos então, os cristãos podiam reunir-se abertamente. O imperador ficou contente em fazer o que era necessário para ajudar no crescimento da fé. Alguns líderes da igreja se reuniram em trezentos e sessenta e três numa cidade chamada Laodiceia para compor a lista final dos livros da Bíblia. Eles juntaram a coleção de escritos cristãos com a coleção mais longa dos escritos judeus. Encontro semelhante aconteceu no ano de trezentos e noventa e sete, encartado, para acertar os últimos detalhes. Dessa maneira, a Bíblia oficial, ou cânone das escrituras, foi decidido. Ao mesmo tempo, cristãos em diferentes partes do mundo começaram a fazer traduções de partes das escrituras. Em trezentos e oitenta e quatro, o Papa Damas I tomou providências para que um homem chamado Jerônimo traduzisse a Bíblia na língua do Império Romano, o latim. A tradução é chamada de Vulgata. Ela tornou-se a Bíblia mais usada em todo o mundo. Nos séculos seguintes, foram feitas cópias da Bíblia, mas todas elas tiveram de ser feitas a mão. Somente com a invenção da imprensa, no ano de mil quatrocentos e cinquenta, tornou-se possível produzir livros com rapidez. O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia em latim, em mil quatrocentos e cinquenta e seis. E qual é a mensagem da Bíblia? A Bíblia certamente é o livro mais importante do mundo, mas o que ela diz para as pessoas de hoje, o que ela tem a dizer para o homem moderno, os cristãos leem a Bíblia regularmente e aprendem coisas novas dela o tempo todo. Às vezes, pessoas leem a Bíblia para descobrir o que fazer em certas situações, para descobrir mais coisas sobre Deus e como Deus quer que elas vivam. A Bíblia contém ensinamentos sobre como viver em paz uns com os outros, como obter a paz com Deus. A Bíblia tem ensinamentos sobre o perdão e ensinamentos sobre o amor, mas certamente o assunto e tema central das escrituras, o assunto mais importante é Jesus Cristo, é a vida do Filho de Deus, que foi morto na cruz para que todo aquele que nele crê, que crê nesse sacrifício e recebe o perdão que lhe oferece na cruz, possa ser salvo, perdoado dos seus pecados, obter a vida eterna e todas as promessas que seguem a salvação.